E aí, cara, você está muito elegante! Quem precisa dos mais recentes lançamentos de tênis descolados e relógios caros quando há tantas maneiras rápidas e fáceis de tirar seu visual da monotonia em poucos segundos? Deixe-me compartilhar alguns dos meus segredos com você, contando a partir de um dos meus favoritos! 12. Faça com que suas pernas pareçam mais longas Você adora desfilar um tênis branco e jeans azul? Claro, isso é um tanto clássico, mas não favorece você nem um pouco! Isso porque o contraste de sapatos brancos contra jeans escuros e essa dura quebra de cor pode fazer você parecer mais baixo! Se quiser parecer mais alto, tente usar um par de tênis escuro de cano alto ou botas com jeans escuro! Sem o contraste da cor, suas pernas ficarão um pouco mais longas! Viu só? As roupas certas realmente podem enganar os olhos de todos! 11. É uma questão de detalhes Destacar-se entre a multidão pode ser complicado Uma ótima solução para isso é incluir algo em seu visual que a maioria dos outros caras não usem Só não cruze a linha entre sutileza e exagero Não seja aquele tipo bro de visual ostentação Com uma camisa dourada parecendo que assaltou uma joalheria Esse tipo de peça certamente prejudica seu estilo Escolha um acessório que você não vê facilmente por aí Pode ser um bom relógio, um colar discreto ou até mesmo algumas meias novas Contanto que você use este item incomum de uma forma que não seja muito chamativa Ele pode adicionar personalidade ao seu visual 10. Menos e mais Desde que você escolha as peças certas e simples Mesmo que sejam de uma loja de artigos de segunda mão Você pode parecer o cara de um milhão de dólares Uma coisa a se lembrar ao fazer compras É adquirir algumas peças escuras e básicas Como uma calça jeans azul escura ou preta Uma simples camiseta preta Ou um suéter preto que lhe caia bem Há algo realmente elegante em usar cores escuras E é difícil não parecer bem vestido nelas Você também deve lembrar que menos é mais Mesmo que as roupas não sejam de grife Desde que não sejam cobertas com estampas bregas ou tecidos estranhos Você parecerá limpo e elegante Usar uma camiseta branca limpa com jeans e um tênis básico Pode não parecer tão excitante Mas pode realmente elevar seu visual Acrescente um bom corte de cabelo E você está pronto 9. Amacie uma jaqueta de couro antes de usá-la Pensando em canalizar seu Denizuco interior Desfilando uma jaqueta de couro? Totalmente demais Mas antes de sair em público É melhor usá-la um pouco A menos que seja uma jaqueta vintage E já tenha sido usada várias vezes Uma jaqueta nova de couro Pode parecer um pouco brilhante e rígida Isso definitivamente arrasa o visual Mas há um pequeno truque que você pode fazer para evitar isso Para usar sua jaqueta rapidamente Borrife-a com um pouco de água Ou melhor ainda Use-a do lado de fora durante um leve chuvisco Com ela ainda úmida Mova os braços em círculos De maneira a esticar as costuras dos ombros Finja abraçar-se E estique os braços para trás Faça esse movimento por alguns minutos Antes que a água do casaco seque Faça isso novamente algumas vezes Durante uma semana ou mais E você terá uma jaqueta de couro nova E perfeitamente usada Para arrumar ao sucesso total 8. Incremente qualquer look Com um movimento simples Quer você use uma camiseta Uma polo ou camisa social Colocá-la para dentro da calça Imediatamente melhora qualquer visual Digamos que você trabalhou o dia todo E esteja saindo para o encontro Mas você não tenha tempo de ir para casa E trocar de roupa Em vez de carregar roupas extras consigo Coloque sua camisa para dentro da calça Esse truque simples Adiciona um toque de sofisticação ao seu visual Mesmo que seja apenas uma camisa polo e jeans Uau! Que elegância, meu amigo! 7. Equilibre suas roupas Jaquetas e blusões superdimensionados Estão na moda agora Mas combiná-los com jeans folgados É um grande erro Quando você usa vários itens com o mesmo ajuste Seja ele justo ou solto Não há equilíbrio em sua roupa Se você adora a jaqueta folgada Ou o visual de moletom Certifique-se de usá-los com jeans justos Para obter um equilíbrio Vestir muitas roupas folgadas Vai fazer você parecer desleixado e deselegante Também pode fazer você parecer mais baixo O que provavelmente não é o que você está procurando, não é? 6. Mova o botão superior Peraí, no surte tá legal? Você não precisa saber como usar uma máquina de costura Para fazer esse truque de estilo Mas você terá que pegar agulha e linha Pois envolve costura à mão Se você tem uma camisa que parece pouco confortável Para o seu gosto Sempre que você a botou até em cima Apenas retire o botão superior E costure-o novamente Mais para a beirada do colarinho Geralmente, há espaço suficiente para isso Mas se não houver Essa camisa provavelmente não serve para você E é hora de comprar uma nova 5. Escolha o decote correto para o seu rosto E por falar em colarinho Você tem alguma ideia de qual decote se adapta melhor à forma de seu rosto? Bem, certos decotes podem complementar ou colidir com a sua face Então é melhor você tomar nota Se você tem um rosto mais largo Com uma linha da mandíbula particularmente forte Deve procurar o oposto para o decote É isso mesmo Os homens com rostos mais largos Devem optar por decotes mais estreitos Pois isso pode realmente alongar o rosto visualmente Se você tem um rosto muito longo e magro Use o que é chamado de decote V Pois pode realmente ajudar a fortalecer a sua linha da mandíbula Uma gola em V tem pontos que são inclinados para fora E não para baixo em seu corpo E se o seu rosto está entre o largo e o estreito É melhor ficar com o decote careca Esta forma fica entre a gola clássica e um colarinho pontiagudo E cai bem para a maioria das formas de face 4. Certifique-se de que seu terno combine com você Comprar um terno pode ser uma tarefa difícil para qualquer um Quer dizer, existem tantos estilos diferentes Mas todos parecem iguais Naturalmente, você deve sempre procurar uma roupa sob medida para o seu corpo Mas quando você está escolhendo um terno Sempre tome como base a sua altura Sua altura determinará quantos botões seu paletó deve ter Se você for do tipo mais baixo Escolha um paletó com um botão Para poder ver mais da parte de cima da sua camisa por baixo Esse truque alonga seu torso Se você tem uma estatura média Um terno com dois botões ficará bem Considere esse como o paletó coringa Não faz você parecer muito alto ou muito baixo Não tem erro E finalmente, se você é um cara alto Um terno de três botões é a melhor opção Haverá menos espaço desde o seu colarinho Isso, por sua vez, tira a atenção de quão longo o seu torso é 3. Use sapatos novos Eu sei, a pior parte é usar calçados novos Especialmente se forem sapatos Para amaciá-los um pouco antes de usá-los Encha um saco ziploc de tamanho médio com água Certifique-se de que o saquinho esteja bem fechado E coloque um em cada sapato Em seguida, basta colocar os sapatos no congelador Parece um pouco estranho, certo? Bem, a água nos sacos se expandirá quando congelar Isso esticará levemente seus sapatos Agora você não precisa se preocupar com bolhas 2. Mantenha novas suas camisetas com estampas Se você tiver camisas ou camisetas com estampas Que você não deseja que desbotem depois de lavadas Experimente isso Antes de jogar uma dessas peças na máquina de lavar Vire-a do avesso Você pode fazer o mesmo com o seu jeans Para manter a cor vibrante por mais tempo 1. Dobre a barra de suas calças logo acima dos sapatos Se você está usando tênis com jeans largos Que são um pouco longos demais Parece natural deixar as sobras das pernas da calça Por cima do tênis Oh, mas isso é uma má ideia se você quer parecer estiloso Em vez disso, quando estiver usando tênis Tente combiná-los com uma calça de pernas mais estreitas e afuniladas E dobre a barra acima dos seus sapatos Apenas uma pequena dobra e o visual ficará mais chique Essa barra também pode ser útil com um par de botas ou sapatos Que não exigem meias Pois ela mostra os tornozelos E faz com que suas pernas pareçam mais longas Como você já deve saber Isso fará você parecer mais alto O que a maioria de nós definitivamente não recusaria Você pode adicionar mais dicas de estilo à nossa lista? Vá em frente e escreva nos comentários abaixo Se você achou esse vídeo útil Dê um like, compartilhe com seus amigos E clique em inscrever-se Para continuar no lado incrível da vida Inscreva-se no canal E passesotte-se no canal Eimate 365